Neste vídeo vou te mostrar um arranque muito boa para você caçar com seu ED com o MS solo, fazendo mais de 1 cacá de XP por hora com muito profit. Este lugar fica insado e para caçar aqui é necessário iniciar a Pirate's Tale Quest. O link do spoiler está na descrição do vídeo. De supply vamos levar por volta de 700 GFB e 150 GF de mana pot. Além disso, minha arma é uma Spike Sword T1 que está com embui de mana e crítico. Estes supplies duram mais ou menos 30 minutos. Esta cave tem dois tipos de criaturas, a Exotic Cave Spider e o Exotic Bat. Cada um deles dá 25 pontos de charme ao derrotar mil criaturas. A Exotic Cave Spider apanha muito para fogo e para a tristeza dos EDs ela é resistente a dano de gelo. Apesar do seu dano físico ser bastante alto, uma Spider sozinha não nos apresenta ameaça. Neste meu level eu consigo aguentar até duas aranhas e alguns batos tranquilos usando a Shuragram. Evite ficar com três aranhas batendo em você porque elas podem dar HS. O Exotic Bat não é muito forte, ele é fraco a dano de fogo e conseguimos tranquilamente fechar uma box com oito deles. Todas essas criaturas não passam por cima do fogo, então traga um Firibomb para usar quando estiver com muitas criaturas próximas e não ter espaço para correr. Tanto a Exotic Spider quanto o Exotic Bat causam dano do tipo físico e dano do tipo terra, sendo o dano do tipo físico o predominante. Assim, recomendo utilizar equipes que foquem mais em proteção a dano físico. Os equipes que eu utilizo são o Werywolf Amulet por conta do 6% de proteção a dano físico que ele dá, o Yalahari Mask que dá mais 2 de ML, a Swan Cloak que dá 12% de proteção a terra, a mais boa aqui mesmo seria a Dewhavin Armor que dá 5% de proteção a físico. De Legs eu estou utilizando a Dewhavin Legs, mas você pode optar pelas One Legs, ela também é muito boa. Para o escudo eu estou utilizando o Demon Shield. Para o Ring e a Bota eu gosto muito de usar o Ring of Haling e a Soft Boots por causa do Regime de Mana que eles dão. Sobre o Lute, a Exotic Spider dropa muito Platinum Coin, Terra Boots, Spider Silk e Terra Man. Já o Bat também dropa muito Platinum Coin, além de Terra Amulete e 2 Futs que custa 100 GP cada, cuidado para não comer. Eu estou caçando no andar menos 1, aqui vamos caçar sempre usando a parede como auxílio. Vamos lurar o máximo de criaturas que puder e nos trapar na parede com a menor quantidade de bicho que der. Nessa pegada meu XP ficou por volta de 1.2kk e eu consegui fazer mais de 80k de Profit em 30 minutos de Hunt. Agora eu voltei para caçar no menos 2, eu consegui fazer a mesma XP do menos 1, 1.2kk e o mesmo Profit. A diferença do menos 1 para o menos 2 é que no andar menos 2, vamos precisar levar um Fire Bug para queimar uma teia que bloqueie a passagem. Então é isso, se você assistiu até aqui, muito obrigado, deixe um like, comente sobre o que você achou dessa Hunt, não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. O que é isso, se inscrever no canal e ativar no canal e ativar no canal. O que é isso, se inscrever no canal. O que é isso, se inscrever no canal.